Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo de FIFA 19 mas desta vez estamos na caminhada. Pessoal, hoje vai ser um vídeo um bocadinho maior. Malta, não vai ser uma live como é óbvio porque nós não estamos em live mas é assim, por norma um episódio deve-se gravar entre 15 a 30 minutos, ok. O que é que acontece hoje malta? O que acontece hoje? Nós já estamos, antes de mais, já estamos no nosso espaço novo aqui com o setup instalado. Só que neste momento, com muita pena minha mesmo, com muita pena minha porque eu queria neste momento estar a jogar FIFA 19, Squad Battles e os Division Revolve, estamos sem cabo de internet aqui. Então nós neste momento temos a Playstation e o PC que está sem internet malta. Então o que é que eu me lembrei? Ok. Eu lembrei-me o seguinte foda-se, eu ainda tenho a caminhada para fazer porque não gravar caminhada. Então pensei o seguinte, gravar 30 minutos vai saber a pouco. Então provavelmente vou gravar mais um bocadinho. Estou a perceber. Eu espero, estou a gravar isto na quarta-feira, dia 17 de 10. Eu espero já na quinta-feira já ter, para já nesta fase, um cabo improvisado que liga aqui o Switch. Eu mudei de ideias e vou ter o Switch aqui, como tinha. E então o Switch depois partilha cabo para PC e cabo para o Playstation. Vou ficar reduzido neste momento a 100 MB. Mais à frente, comprarei um Switch de 200 MB. Porque o Switch que eu tenho só tem capacidade para 100 MB para depois poder desfrutar dos 200 MB. E então malta, é por isso que vamos estar aqui a gravar. Eu acho que não há problemas nenhum. Porque é sim, há jogos que dão problemas tares offline. E malta, vamos continuar aqui a jogar então o FIFA. eu acho que nós estávamos a jogar com o Daniel Williams. As coisas não têm corrido lá muito bem. Nem com a Kimantor, malta. Eu acho que a nível de dificuldade, esta caminhada tem estado um bocadinho mais difícil. porque é naquela, se tu não consegues atingir os objetivos, é, acaba por ser, acabas por ser expulso, entre aspas, acabas por ser substituído, ok? Malta, venham daí, já sabes, deixa aquele like maravilhoso, subscreve o canal caso goste do conteúdo, partilha os teus amigos e conta a família. Bora lá! Nenhuma coisa que traz a população aos seus filhos, como um objetivo de longa corrida. Só que assim acontece, que o Gaffer não se preocupa. Então vamos trabalhar um pouco, sim? Minha Nossa Senhora, eu estou a olhar ali para a nossa posição e nós nem suplentes somos. Meu fonex. Bora lá então. Eu sou muito sincero, esta é a parte que menos gosto, malta. Sério, menos gosto. Como é que é possível falhar aquilo? Ok, estás a falhar tudo. O que é interessante. Vamos ter uma pontuação da treta, já sabemos. Vamos ter uma pontuação da treta, mas foda-se a sério. Malta, vamos ter que repetir, não é? Porque se não, sabe Deus como... nem percebi se essa bola entrou ou não. Ok, boa. 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 Eu sou sincero, detesto estes treinos e acho que se a eletronica se tensiona continuar com a caminhada, podia passar, mas não estou a ver que passe. Porque não faz muito sentido isso. Mas pronto ok. Ok aqui pelo visto é tentar atacar a defesa com... Oh foda-se eu não consigo controlar o... Oh isto vai ser duro. Boa boa. Calma 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 calma. Já fizeste merda Richard. Já fizeste merda. Ih é para a sério. Me dá uma puta confusão como é que falha isto. Sério. Vamos chegar assim que se foda. Podia ser melhor. É de facto é verdade. Podia ser melhor. Mas... Não foi mal também. E mesmo assim não estamos nos suplentes caraças. Nem sei como é que... Ok vamos ouvir. Vamos lá. Vamos lá. Sério? Quem está chegando com isto? Ok. Aqui não vai nada. Então... Sim. Ha 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 ha. Sério. Um bom um. EA está finalmente começando a apreciar... O que é a FIFA também? O que é o Williams? O Williams! Eu melhor lhe chamo. Sério? Sério? Ah... Ah... Sim. Sim. Posso falar com ele? Não. 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 Achei graça aqui um pequeno pormenor que os sons. São exatamente os sons que o FIFA faz. Dos menus. Achei essa graça. Vamos continuar malta. Vamos continuar. Aqui agora provavelmente será uma partida. Nem sei como é que é de jogar. Se é de jogar só com o Daniel Williams. Se é de jogar só com a equipa toda. Se calhar. E eu não acredito nisto. Não acredito nisto. Pá é assim. Nós ao fim do treino de facto reparámos não é? Eu reparei. Tu deves também ter reparado que tivemos perto de estar no simulador. Tivemos perto de ser suplente. Perto. Foda-se. Eu acho que a caminhada está um bocadinho mais difícil. É apenas a minha ideia. Diz aí qual é a tua ideia malta. Se tu achas que a caminhada está difícil. Para mim está bem difícil malta. Está bem difícil. Isto é uma coisa malta. Daniel Williams. Já vimos que está a correr mal. Vamos até aqui à nossa vedeta. Alex Santos. E ver se temos mais sorte. Ok. Depois voltamos a... E para o Williams. Isto acaba por ser quando tu mudas de personagem. É aquele pequenino intro que costuma de acontecer. Estão a perceber? Bora lá então. Eu pois nem sei se não volto a repetir a caminhada. Para ser sincero malta. Está a ser das piores caminhadas que eu estou a ter. Está a ser mesmo horrível. Porque o Cookie Mantor tive alguns jogos. Que tive o risco. E houveram mesmo que ser substituídos. Com o Williams. Está a acontecer isso. Não foda-se. Eu vou fazer com uma coisa malta. Desculpa. Mas não tenho paciência. I'm sorry. Sim, sim. Se foda-se. Não tenho paciência. Porque é assim. Eletronicado tem que perceber uma coisa. Isto te mete nojo caralho. Foda-se. Houve algo que faltou da sessão de hoje. Eu vou falar com os coaches. Olha aquela partidinha do jogo. Andámos atrás da bola acho eu. Deixa cá ver. Pelo menos costuma ser. Ao fim do treino. Vamos lá fazer isso. Malta. Estava aqui a ver a eliminação. Está brutal aqui do quarto. E eu não fiz quase nada. Praticamente nada. Mudei-me a lâmpada. Olha. Afinal não tivemos acesso a isso. Ok. Então peraí. Vamos jogar contra. Epá. Eu vou jogar contra a equipa. Vamos jogar contra o Marsella. Epá. É complicado malta. Estás a jogar aqui. Só com a lexão. Estás a dizer. É um bocado complicado. Um bocado meio complicado. Mas ok. Aqui. Temos boa Instagram. Mas que eu não tenho visto. Oh caralho. Foda-se. Pronto. Já vimos. Malta. Vamos continuar. Desejem-me sorte. Que é sempre bom silencio. Ok. Vamos passar para a frente. Eu não quero que esta merda seja bloqueada. Porque ouvimos aquele sonzinho. Não é? Dos Champions. E o Mario em tempos. Teve o vídeo bloqueado. Só para esta merda. Foda-se. Não. Não sei qual é a graça. Olha. Digo-lhes uma coisa. Quando um dia os jogos. Foram criados. E de facto. Não seja possível fazer isso. Estamos todos. Não. Fodidos são os Youtubers. Porque. Ok. Vamos focar nisto. E ver se ganhamos esta merda. Dereck. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 1. 4. 2. 4. 5 4. 6. 7. 9. 7. 10. 8. 8. 10. E a outra coisa que eu note, Malta. Já não me lembro se também não comentei isso no vídeo anterior. Os bonecos mexem-se mais devagar, Malta. A sério. Olha, Dani lesionou-me o jogador. Sim, mas é que isso é outra coisa que eu não consigo compreender. Mexem-se muito mais lentos, Malta. Sério. Mesmo muito mais lentos. Ah, isso não contabilizou. Tirámos a bola, o Black Santa tira a bola, mas é um pontito. Ok. Eu percebi esse passo, mas eu queria passar para o Black Santa. Mas pronto, ok. Vamos lá. Sério? Renda, olha. Renda, olha. Renda, olha. O Black Santa não teve hipótese sequer de chegar a perna. Foda-se. Está bem difícil, Malta. Está mesmo bem difícil esta meta. Nada, tem. Já está com 5.9. E daqui a bocado está a ser substituído. O que é? O que é? O que é? O que é? É, vamos ali, fazer mas ok. Já está aqui a mostrar a minha carta. Tens a oportunidade de ir para esses prodícias. Pode ser impressão minha mas dá-me a impressão que o jogo está mais lento. Não sei como é que é possível mas ok. Vamos olhar para este replay. A diferença entre um bom jogador e um dos melhores jogadores é que não precisa tomar um jogo. Começa-me a dar mais asias jogar a caminhada que jogar a Squad Battles ao jogar os Rivals. É um pouco estranho não é? Acho que é um pouco estranho sinceramente. Isto é uma outra história digamos assim. Agora também tiveste mal. Não se eu não põe o senhor Odds. Vamos levar ele na boca a 2x0. Não consigo perceber. Está quase a sensação que a caminhada é um estilo de jogo a estilo FIFA 18. O resto é FIFA 19. Não sei se vocês não estão a perceber bem o que eu estou querendo dizer. Mas está um bocado discutido. Oh está bom. Oh já estás. Já estás em risco de ser substituído. Eu não tenho tido grandes hipótes. Do que... E não consegui tirar algo, rapaz. É para esta mesmo. Está esquisito. Esquisito. Belpasso. Até não me substituas. Está esquisito. Está mesmo. Desculpa. Está esquisito. Ainda ganham um canto. O que é que é preciso? Ainda ganham um canto. Simular o resto do encontro. Malta, eu vou fazer mais um jogo e muito sinceramente comece a aziar com este tipo de atitude que Electronic Arts está a criar na caminhada porque... Pá, porque é assim. Sério. A mim estava a meter nojo. A mim estava a meter nojo. Eu gostava de chegar ao fim do jogo. Da caminhada. Mas... Pessoal, dá-me a masia porque... Não faz sentido. Faz sentido. Vamos ouvir. É tudo bem? Ele está bem. Ele está bem. Ele está bem. Ele está realmente gostando de visitar. Ele está bem. Agora eu sou a saber como você sentiu antes de vez do jogo. Mamãe, você vai ser bem. Alex! Bea! Oh, and this must be Mrs. Hunter. Catherine. Pleasure. Bea? And this is my granddad, Jim... Jim Hunter. No introductions needed. It is an honor to meet you, sir. No, please, don't get up. I just wanted to shake your hand. Pleasure. Please allow me to introduce my assistant, Maximilian Luiz. Para servirlos. And the head of Villeneuve & Associates marketing department, Francesco Exposito. Buongiorno, nice to meet you. I didn't realize there would be so many of you. Well, shall we get started? Just put here a question. How are we going to have more effort? So, in summary. We are equating Alex to the wolf by communicating his intuition and intelligence on the pitch. And combining that with a killer instinct. In front of goal. Francesco. Well, you see, for me, the use of a wolf here suggests that Alex is part of a pack rather than his own man. And that, for me, it's not very good. How do you feel? What do you think? More like leader of the pack. A couple of tweaks I think would be bang on. I suggest, since we can't reach our consensus, that you take the feedback on board, Catherine and Revise. And in the meantime, I'll have my team rustle up an alternative before we sign off on it. I think that sounds fair. Then it's a great. Excellent. Ok, aqui estamos a falar de uma ideia criada pela mãe e não pelo Alexander. Porque eu estava a achar estranho que todas estas visitas fossem ali para o Alexander. Porque nós estamos a ter mau desempenho no campo. O que é que estariam ali a fazer? Malta, vamos tentar fazer mais uma partida. Desta vez vamos mudar de personagem. Como tínhavos dito antes, vamos alternar. Porque aqui está a caminhada concluída. Ya. O Danny Williams está quase a finalizar o capítulo 2. Vamos ver o que é que vai acontecer. O que eu noto, a dificuldade maior que eu estou a notar neste momento, nesta caminhada, é de facto que está bem mais difícil, malta. E acho que é um pouco ridículo quando eles, epá, nos tiram do campo. Estão a perceber, é só isso que eu acho. Não é nada, malta. Só que é. E isso, epá, em certa parte fazia-me. Eu já, epá, eu não me recordo do anterior e, malta, se vocês estão aí a ver o vídeo, digam-me aí, porque também são cabeça no ar. Mas não me recordo que no anterior fosse assim. Sério. Mas ok. Nós temos que fazer tudo para conseguirmos chegar a suplente. Suplente. Por isso é assim, aqui vamos começar a treino. Pá, e os treinos são fodidos. Estes treinos têm sido fodidos. O que é que é para fazer aqui? O que é que é para fazer aqui? A menos que eu não consigo compreender, ok. Só para se vir. Só para se vir. É, acho que já percebi. Tem que andar aqui nessa linha. Foda-se, mas isto é fodido, meu. Olha. Foda-se. Foda-se. Vamos com o B. Pá, ainda por cima tenho notado que os treinos aqui do William são bem mais difíceis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Não estava a vê-lo sequer. Foda-se. Está tão estúpido meu. Caralho de mim. E aí? Não. Não. . Isto pelo menos está feito em amalta. Já estamos em alta. Ah! Falta mais um. Falta mais um. Done. Está feito em am. Vamos continuar. Desculpa malta. Ok. Quer dizer que nós vamos participar no próximo jogo. Mas como é suplente. O irmão. Sim. É o mesmo irmão. O 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 irmão. Estás a meter contigo. Estás assustado. Por que não falar assim? Quantos minutos já jogaste? O que eu também faço é o seguinte, eu não sei se isto é propositado, se não está a acontecer o que está a acontecer, mas também com a AlexSanta acabamos por ser tirados do campo, já não digo nada, mas esta caminhada, o que me despertou um pouco no início, o que é isto? O que me despertou um pouco no início...Ah está a ver que não entrava...Ah eu já sei, é o treinador com o Williams. Mas começa-me a perder um pouco de... Tch. Paciência, mano. Pica. Ok, conseguimos aqui ouro. Acaso com o treinador costuma ser mais acessível. Com isto, já estamos a 11 inicial. Nós temos ganho ao próximo jogo. Obrigatoriamente. Ah ok, temos aqui atributos. Nice. Já não lembro o que é para atributos nestes. Puxas, PRP. Perfeito. Ah shit, sorry. Vamos começar para a partida. Oh, não acredito, estamos no 11 inicial? Como é que é possível? Parece que sim, estamos no 11 inicial. Bora. Temos que ganhar malta. Temos mesmo que ganhar esta merda. Bora lá fazer boa figura, caralho. Bora lá malta. Eu vou carregar já a X. Ok, Dani Williams. Do you play? Logo no início. Sou sincero, moda-se eu perco. Desligo já esta merda, a sério. Já tinha carregado X. Já tinha carregado X. Já tinha carregado X. Já tinha carregado X. Temos um remate. 6.3, coitado. Isto é dado e efeito amigo, isto é dado e efeito. Caralho como é que falhas isto Williams? Como é que falhas isto amigo? Não devias ter falhado mesmo. Neymar, Kurosawa, Verratti. Eu não desconsei de tirar a bola não é impressionante. Então é muito intrigante ver-lhes na Champions League hoje. Bem, é. Quando estão em uma posição de sair e comprar qualquer jogador que quiser, isso não dá-lhe uma vantagem, especialmente quando se trata de ganhar a sua própria Liga, mas também na Champions League. GOL! Marcou um golo Williams! Marcou um golo! Como é que é possível o gajo ter marcado um golo? 7 contra 8 e marcou um golo. Malta, está bem fudida aqui a pontuação neste FIFA caralho. Isto no 18 era logo para cima de 8. Marcou um golo. Será que estás a entrar na onda Williams? E é agora que vamos ganhar esta merda caralho. Bora lá, bora lá, bora lá. Já sei o título que vou dar a este gameplay. Williams marca o seu primeiro golo. Eu acho que sim, acho que foi mesmo o primeiro golo. E é, acho que sim. Eu acho que sim. Caralho. Não, não, não. Ai. Olha aqui. Isso não é foto? Caralho. Pô deus. Isso não é foto? Sr. Arbitro. Parecia. Foda-se. Eu só não consigo perceber é como é que eu não lhes consigo tirar a bola. A sério. Isso foi uma sorte do caraças. Não tirem um ponto por causa disso não é? Não consigo tirar a bola. 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 Isso é merda. Até parece da Pain. Que lendário. Caralho que falou disso. Não sei como é que não é possível. Como é que eu não lhe consigo tirar a bola. Porquê tu não carras na puta da bola? Bola. Bola e não X. Bola. Bola. Iaところ a bola por causa da parte da porta. Porra. Estava acerrando com a revolta. Essa brincadeira já pareceu um ponto, eu lembro-se. E aí, vamos! Vamos lá! Vamos lá, vamos! 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 É um bom jogo, mano. Sim, sim, você está jogando bem. Eu estava ficando com o seu garoto, Hunter. É um bom jogo. Sim. Com o Alex, realmente. Bem, diga oi a ele quando você vê o próximo. Com certeza, mano. Boa sorte. Até a próxima. Tainto Ansono, o quarto. Tainto Ansono, o quarto. E quando a segunda parte começa, dois lados podem representar a primeira parte, onde eles foram tão tão bem, jogaram. E o bola com o Williamos. Dani, que paga água. Chelsea, feliz em passar o bola por cima e levar a frente. Faz o carro para virar. Fude. Isso. E aí, peraí, peraí. Porquê que eu não consigo controlar a puta do Williams, pá? Eu sei. Eu sei bem o que é só, só que... Eu sei bem o que é só, só que... Fico paro, um gajo que pede um... Ok, soluções. Ok, joga para aí, faz 10 a mais passos. Só que é falta de 2. Mateo Kovacic. É com o Willian. Aqui é Kovacic. Corte. Aqui é Drinkwater. E é com o Joaquim Gallo. E Chelsea têm dado o jogo. É com o Marcos Alonso. Dali Williams. Não, Dali Williams. A barra é isto, caralho. Foda-se, não era isto. E, des coupos. Dois... E, descaçado para Chelsea. E, descaçado para Chelsea. Para esta junção de um lado, não é só de um lado, mas de dois. Para a parte... Vou botar o Theych, para o Mariana. E, descaçado para o Mariana. E a descaçado para activities. E éス uma peraí, é uma peraí. Não é uma peraí, não é um like. E ele está somente por Daniel e Mariana. 2-0, chegando para o piso, o número 3, Casdell Kimpembe. Sempre sem tentar jogar assim, foda-se. Acho que está mesmo bem realíssimo. Expliquem-me só, como é que eu consigo jogar em Squad Battle, em Clássimo de Aligarmo e aqui, acho que estou em profissional. Está novo assim, faz-me incrível. Escreve-me só. Escreve-me só. O que é isso? Está a foder, caralho. Tinha que marcar, não é? Estava um volteio com eles, não ia estar à espera que o Lime se viesse lá de trás. Outro. Outro. Mas ok, o Williams marcou um gol. Está feito. E isso é tudo, neste contexto de grupo. E é uma vitória para o Chelsea. Sim, foi uma boa performance. Um jogo forte. Um jogo entretenimento. Um jogo de volta e volta. Um teste para ambos os jogadores. Mas um lado está saindo de cima, mas apenas apenas. Acho que foi a primeira vez que tivemos um desempenho à maneira. Mesmo assim, faz-se dez ou mais passes. Depois faltaram-me fazer esses dois passes. Ok, vamos continuar. Ok, tiveste uma boa pontuação. Malta, e nós vamos chegar por aqui. Espero que tenhas gostado. Aqui por acaso neste final, neste último jogo, conseguimos marcar um gol com o Williams. E fica desse lado. Está atento. Diz aí nos comentários o que é que tu achas deste espaço onde eu estou. E vemo-nos por aí. Peace. Let's go. I'm go.